Agora a gente fala daquele caso de estupro envolvendo jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto. A mulher que acusa os três jogadores, Dudu Ratamoto, Lucas Delgado e João Diogo, de estupro, afirma ter sido ameaçada por um deles. Alcimara Ventura, de 27 anos, disse que recebeu mensagem de áudio com xingamentos e ameaças após ter denunciado à polícia o caso. A Renata Igrejas agora volta para tratar deste caso. Qual teria sido o teor dessas ameaças que ela recebeu, Renata? Pois é, esse caso continua... a gente já acha que virou uma novela, né, Darlison? Mais uma vez, bom dia para você. Pois é, seriam ameaças ali, seriam mensagens com ameaças, com intimidações. E agora mais uma também sobre esse caso. Os advogados do atacante João Diogo, do Botafogo de Ribeirão Preto, eles criticaram a conclusão do inquérito da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, que investigou então esses três jogadores do clube, nesse caso de violência sexual, contra uma mulher num hotel, né, aqui na zona portuária do Rio. Os advogados, Darlison, acharam que a conclusão foi muito rápida e também afirmaram que não cabia ao delegado da Polícia Civil indiciar os atletas, que isso deveria ter sido feito pelo Ministério Público. Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o inquérito foi relatado pela delegacia da Praça da República e sim encaminhado ao Ministério Público e que agora os acusados têm o direito de se defender na Justiça. Nesse inquérito, Darlison, os atacantes Eduardo Ratamoto, João Diogo e Lucas Delgado foram indiciados por crimes diferentes. O Ratamoto, que segundo a denúncia, foi o jogador que mordeu o seio da Alcimara e tentou agarrá-la à força, vai responder por estupro. Já o argentino Lucas Delgado, ele foi indiciado por dissimulação, que significa o seguinte, segundo o delegado, é uma posse sexual mediante fraude. A gente lembra que o Lucas Delgado voltou para a Argentina sem prestar depoimento aqui no Brasil. Já o João Diogo deve responder por injúria e importunação sexual. O Botafogo de Ribeirão Preto comunicou que ainda não foi informado sobre a conclusão das investigações, lembrando que João Diogo tem vínculo com o Tricolor até 30 de maio de 2023, enquanto Eduardo Ratamoto tem contrato até o fim de 2024. A gente, claro, continua acompanhando esse caso bem de perto, porque já virou novela, todo dia, um capítulo diferente da Arnison. E aí E aí